Camila Rodrigues, que está acompanhando detalhes da investigação dessa chacina na região de Brasília. Região de Brasília por quê? As pessoas eram de Brasília, ontem um corpo foi encontrado no Distrito Federal, quatro corpos em Goiás, dois corpos em Unaí, Minas Gerais. Então, por isso, a polícia já trata como chacina. Camila, e aí, com esse corpo que foi encontrado ontem, que pode ser do Tiago ou do Carlos, aumenta aquela suspeita de que eles também podem ser vítimas dos suspeitos presos. Exatamente, né? Desde o começo, eles podem ter sido vítimas dessa organização criminosa, desses três criminosos. O Rilmo Braga está aqui com a gente agora, o delegado que está à frente das investigações aqui em Goiás, e ele vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa linha de investigação, que agora ela começa a se delinear mais facilmente, vamos dizer assim, com esse corpo que foi encontrado ontem no cativeiro. Então, vocês acreditam que realmente pode sim o Marcos e o Tiago terem sido vítimas desde o início, que eles não podem não ter orquestrado em nenhum momento esse sequestro e essas execuções? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, com certeza. Se inicialmente nós tínhamos aproximadamente dez linhas investigativas, agora o nosso trabalho canaliza-se justamente na seara deste crime patrimonial que foi efetivamente cometido. Ora, se nós temos um cativeiro, temos uma versão de um dos presos que cuidou desse cativeiro, onde supostamente estariam dois homens e quatro mulheres durante um período, e em um segundo momento apenas as quatro mulheres. E se no cativeiro foram localizados os documentos de Marcos e Tiago, bem como aparelhos celulares compatíveis com as características dos aparelhos que eles possuíam, tudo indica que eles estiveram nesse cativeiro. Então, efetivamente, houve um crime de sequestro, seja sequestro relâmpago ou extorsão mediante sequestro. Agora, se esse sequestro cometido pelos três indivíduos, Fabrício, Horácio e Gideon, em desfavor de Marcos e Tiago, foi um sequestro verdadeiro ou foi um falso sequestro com finalidades patrimoniais, é isso que nós temos que descobrir a partir de agora. Mas que houve um crime de sequestro, houve, justamente neste cativeiro que foi localizado. E a partir do momento em que um corpo masculino é encontrado no local ontem, no final da tarde, corrobora toda essa versão da existência deste crime patrimonial, e que Marcos e Tiago muito possivelmente realmente estão mortos, até porque as características do cadáver, em princípio, são compatíveis. Então, sendo um dos dois mortos, as buscas devem continuar, inclusive no cativeiro é possível que outra ossada seja lá encontrada. E a polícia passa a buscar agora, sejam vivas ou mortas, infelizmente, as últimas duas pessoas desaparecidas, que seria a Cláudia e a sua filha Ana Beatriz. Agora, delegado, há aí algumas informações de que o Marcos deveria um dinheiro para o Horácio. Lembrando para o telespectador de casa que o Horácio já morou na casa do Marcos, numa chácara em Itapuã, onde o Marcos morava com a família, que é a Renata e a Gabriela. E ele deveria, então, dinheiro. Essas informações são confirmadas ou ainda estão para ser confirmadas pela Polícia Civil, com rastreio, inclusive, das contas bancárias dessas vítimas? Exatamente. Todas as transações bancárias, entre todos os envolvidos neste crime, e especialmente o diagnóstico do conteúdo que consta dentro desses aparelhos telefônicos, será imprescindível para que nós possamos justamente trazer para os autos estas informações. Em princípio, nós temos a confirmação de um cadáver do sexo masculino. Obviamente que o DNA vai confirmar se é Marcos ou se é Tiago, e a partir de então, nós precisamos localizar os outros três desaparecidos. Mas tudo caminha nesse sentido de que efetivamente houve ali o cometimento de um crime patrimonial, justamente distorção, e não por outra razão a consumação ocorreu no Distrito Federal, em que pese os quatro corpos carbonizados terem sido localizados no estado de Goiás. É cedo para a gente afirmar que o Horácio e o Marcos, né, eles tinham ali uma convivência já, inclusive já foram parceiros do crime, já foram presos juntos. É cedo afirmar que o Marcos teria uma dívida por conta de crime com o Horácio, e o Horácio ficou perguntando para ele cadê o dinheiro da venda da casa da esposa dele, querendo cobrar a ele esses pagamentos dessas dívidas, e por isso resultou nesse sequestro e que resultou nessas mortes? Bom, inclusive a versão que o Horácio apresenta, que demonstra que ele claramente sabia da existência desses valores a serem recebidos pela família, demonstra que ele possivelmente possui um crédito com o suposto falecido Marcos. Ora, por qual motivo Marcos informaria a Horácio a existência desses valores, se não porque ele estaria justificando o não pagamento de dívidas? Então, é um indício e é uma presunção, que agora precisará ser detalhada e confirmada para que nós possamos definitivamente estabelecer toda a dinâmica dessa cadeia deletiva tão bárbara. Delegado, hoje o corpo de bombeiros esteve na chácara, né, onde o Marcos morava com a filha e com a Renata, a esposa dele, e a polícia ainda não encontrou nenhum vestígio, né, essas buscas acabaram inclusive às 10 horas da manhã. As pessoas presas, elas dão indício de onde estão ali os corpos, mas esses indícios não são confirmados? Como é que está sendo essas buscas com base nos depoimentos desses criminosos? Em um primeiro momento, os criminosos estavam colaborando no sentido dessa identificação de locais, mesmo que de modo informal. Em termos de interrogatório formal, no inquérito e no flagrante, eles não prestaram esse tipo de informação. Em um segundo momento, eles se negam a colaborar com as investigações, mas isso é perfeitamente natural em uma investigação tão complexa como essa. Então, é perfeitamente possível que nos próximos momentos eles tragam novas informações e o que importa é que todas as informações sejam devidamente apuradas. Não por outra razão, novas operações de busca, seja na área rural ou mesmo no cativeiro, serão realizadas incessantemente pelo Corpo de Bombeiros em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal. Vocês montaram, na verdade, uma grande força-tarefa, né, são vários policiais aqui de Goiânia, na Polícia Civil de Goiás, Distrito Federal e também de Minas Gerais. Qual que é a participação agora de Goiás na elucidação desses crimes? Bom, a partir do momento em que nós temos a atuação flagrancial pelos crimes patrimoniais, com o resultado morte que se consumaram no Distrito Federal, a presidência do inquérito, obviamente, tramita no Distrito Federal. Mas, por outro lado, todas as unidades da Polícia Civil do Estado de Goiás, do entorno, e a nossa força-tarefa com 50 policiais civis, está inteiramente à disposição para todo e qualquer tipo de apoio, seja identificação de suspeitos, identificação de eventuais partícipes, ou mesmo para trabalhar conjuntamente em buscas. Caso surja qualquer informação de que algum desses corpos possa estar no Estado de Goiás, imediatamente a força-tarefa será, mais uma vez, posta a campo para que possamos dar a pronta resposta que esse crime precisa. Agradeço muito pelas suas informações, parabéns pelo trabalho. Oluari, você tem alguma pergunta? Só me tiro uma dúvida. A gente pode realmente chamar de chacina o que aconteceu e o que está sendo acompanhado, Camila? Oluari, você quer saber se a gente pode chamar de chacina o que aconteceu, que foi a morte de tantas pessoas? Bom, tecnicamente o termo chacina não se enquadra em nenhum tipo penal. Então, juridicamente falando, é uma nomenclatura que não se usa na capitulação jurídica de qualquer crime. Mas, em termos de criminologia, não é incorreto atribuirmos essa nomenclatura porque realmente o número de mortos pode chegar a 10 pessoas. Então, tecnicamente é perfeitamente possível o uso dessa nomenclatura, não é um equívoco, em que pede ser usado no sentido latocenso, ou seja, no sentido um pouco mais genérico da expressão. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Oluaris. Obrigado, Camila. Obrigado, Dr. Hill. A gente vê, então, que é uma história. Só lembrando para você, com esse corpo encontrado ontem, já foram sete corpos encontrados. Esses corpos estão sendo apericiados para fazer a identificação através de arcada dentária, exame de DNA e tudo mais. Mas tudo indica que esse corpo encontrado ontem seria, como é do sexo masculino, seria do Tiago ou do pai dele, o Carlos, os dois homens que estão desaparecidos. Já que as outras duas pessoas desaparecidas é a ex-companheira do Carlos e a filhinha dela. São duas mulheres. Então, a gente continua acompanhando. Hoje, durante todo, a Cláudia e a Regiane e a Ana Beatriz estão desaparecidos. Ainda não tiveram pistas ainda. Então, hoje pela manhã, bombeiros, policiais, com cães farejadores, uma estrutura muito grande lá no Distrito Federal, fizeram buscas nessa mesma região onde funcionou o cativeiro e onde o corpo foi encontrado ontem, mas até agora nenhuma novidade. Obrigado, Camila. Obrigado pela informação. A gente continua acompanhando detalhes desse caso.